A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leblon, Lagoa, Cristo Redentor ali Eu sair, pra mim é como se fosse me tirar o chão de mim, certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje nós encontramos uma situação bem desagradável Até porque aconteceu uma chuva no dia 5 de abril A prefeitura entrou dia 9 com a equipe da Jorrio Isso condenando todas as casas Assim como uma bomba tônica Todo mundo vai sair A tentativa que sempre os governos foram tendo De tentar Depois que a população não interessava mais Estar em uma determinada região da cidade Muitas vezes essas favelas Elas eram os moradores Que construíam aquele entorno Habitavam ali, digamos, com a aceitação da sociedade do poder público E depois de alguns anos Aquilo deixava de ser de interesse E por razões de apartheid social e territorial Você tentava despejá-los Se fosse seguida a legislação Seria garantido um processo de decisão Com uma participação bastante razoável da comunidade É o que é garantido na lei orgânica do município Artigo 429 Que é sempre repetido aí na reunião das comunidades E em outras legislações O que foi feito, na verdade? Se aproveitou um momento de catástrofe Um momento de desastre Para se passar por cima dessa legislação Argumentando emergência Argumentando pressa em resolver riscos iminentes que existiriam Os órgãos técnicos envolvidos Nos supostos laudos Que dão base a essa decisão São órgãos da prefeitura Não houve participação, por exemplo, do CREA De outras universidades Que poderiam também participar nesses estudos E por parte da participação da sociedade Propriamente dito, não houve nenhuma participação Não houve nenhum tipo de consulta Eu acho que a remoção Parte do princípio de um governo Que está aí, que não tem compromisso com a classe trabalhadora Se ele tivesse compromisso com essa classe Ele não estava pensando em remoção Ele estava pensando em contenção de encosta Porque o Rio de Janeiro é todo de morro De repente, se for tirar os morros Vão tirar a classe rica também Como é que os ricos estão colocados nas encostas E estão bem? Porque tem contenção, porque tem obra O que falta aqui é fazer contenção Certos direitos Que foram conquistados com muito suor Nas últimas duas décadas Sejam lavados com a chuva de dois dias Então isso que tem que ser reconstruído Direitos que marcam, de alguma forma Certas proteções à população da favela E que a gente enxerga Que, sobretudo, pelo discurso do risco Você passa tudo Então acho que, de que maneira a gente vai gerir mais democraticamente Eu acho que essa sociedade do risco Quem define o risco tem um poder extremamente importante Eu acho que qualquer intervenção técnica deve ser no sentido de preservar o direito das pessoas E nesse caso, o direito das pessoas permanecer no local onde vivem há muito tempo Onde uma comunidade já vive há muitos anos Em último caso, aí sim, se não houver recursos técnicos Ou se as considerações econômicas forem de tal maneira discrepante Que não têm essa solução Aí sim você apresenta uma solução Mas uma solução que, o máximo possível, também preserve a localização das pessoas Próxima onde eles sempre viveram Da equipe técnica, só quem fez visita ao Laborio até hoje foi eu mesmo Esteve também acompanhando a Defensoria Pública Tanto no Laborio como nas outras comunidades O que a gente tem percebido é o seguinte São problemas localizados A grande maioria dos casos, você tem como preservar a localização das casas Com algum tipo de intervenção de engenharia, estabilização de encosta Às vezes reforço estrutural das casas Alguns casos são necessários Em alguns casos muito localizados não é possível isso Mas a alocação pode ser feita tranquilamente para a proximidade A lei, ter o registro, mas ter uma consciência da parte Dos moradores, no caso, isso é obrigação de uma instituição como a nossa Passar para os moradores as informações Para que eles tenham consciência dos seus direitos Uma pessoa com título, ou mesmo com uma posse Uma pessoa com posse não pode ser despejada Com uma posse de mais de um ano, um ano e um dia O único ponto, talvez, que eu vejo interessante É como que houve um ressurgimento do movimento social de favelas Que estava um pouco adormecido, com uma articulação e uma solidariedade entre as favelas Talvez, bom, não sei, por toda a questão de tráfico, seja o que for E talvez por própria dinâmica da democracia brasileira Que a gente sabe que da década de 90 para cá Uma certa dinâmica mais participativa enfraqueceu Então também não é culpar a favela em si Mas eu acho que é uma dinâmica, um problema político nacional E como a gente vê que existem alguns elos em algumas redes que começam a se articular novamente E que eu acho que isso tem um papel extremamente importante e interessante que tem que ser valorizado É verdade que é importante os técnicos, como a Fundação Bento Rubião está envolvido nesse processo Como a Defensoria Pública está envolvida nesse processo O Pastor de Vavela está envolvido nesse processo Tudo isso é importante Mas eu acho que a maior importância é O mais forte de tudo isso é a unidade dos moradores Eu acho que sozinho ninguém faz nada Sempre faz no coletivo O Pastor de Vavela está envolvido nesse processo